Os bancários de Bauruí Região, hoje iniciando uma campanha aqui na frente do Banco Mercantil contra a demissão imotivada dos bancos privados. O Mercantil demitiu nesse mês já quase 300 bancários e anunciou que irá demitir mais 200. Inclusive não cumprindo a palavra que os bancos deram em relação ao período da pandemia. O sistema financeiro, que é o sistema que mais lucra no Brasil, não tem motivo para demitir nenhum trabalhador. E é por isso que nós estamos aqui nas ruas, para exigir que tanto o Banco Mercantil quanto todos os outros bancos não demitam nesse momento. Inclusive que eles façam o contrário, contribuam de maneira social, devolvendo os bilhares de reais que eles lucram sem demitir trabalhadores, trabalhadoras, pais e mães de família. Então o Sindicato dos Bancários permanecerá aqui no Banco Mercantil. Estamos nas ruas a semana toda para exigir que Banco Nenhum demita. Que os bancos mantenham todos os bancários empregados nesse momento tão difícil. Até porque a categoria bancária foi considerada como atividade essencial desde o início da pandemia e não deixou de trabalhar um só dia. Então, Banco Mercantil e todos os outros bancos e financeiras mantenham os empregos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Parem de demitir motivadamente nesse momento de pandemia.